Responsável pela redução de 13% das mortes de crianças de até 5 anos de idade por causas preveníveis, leite materno age como vacina contra diversas infecções. A amamentação natural atua na formação e desenvolvimento do cérebro e auxilia no crescimento adequado do bebê. Hamilton Robledo, pediatra da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo, explica que as fórmulas infantis desenvolvidas para suprir as necessidades do bebê deixam de oferecer essa proteção. As fórmulas infantis tiveram um avanço muito grande no decorrer desses anos, se adequando a uma situação. São leites também que têm um poder calórico, têm água que hidrata e têm as vitaminas também. Eles só não têm os mecanismos de defesa. Sim, a amamentação é dita como natural, mas ela tem que ser observada, ensinada e acompanhada. A própria conscientização do obstetra de que ele é o primeiro pediatra do nenê, do feto. Hoje nós estamos batalhando, já com grande êxito, da participação do pediatra durante o pré-natal, na 32ª semana. Um dos fatores que favorece a amamentação natural é o contato do bebê com a mãe nos primeiros minutos de vida. A mamãe está lá, há vida por informação, então ela tem que ser acompanhada na primeira mamada para avaliar a pega do bebê. Se ele pegar corretamente, ele faz com que a descida do leite seja mais rápida. Um fator que ajuda a apojadura, ou seja, que a descida do leite, é você já, na sala de parto, levar a criança ao seio. Então, esse primeiro contato também ajuda muito e facilita não só o vínculo afetivo da mãe com o seu bebê, mas já o estímulo para ocorrer a descida do leite. Hoje, o pai tem um papel fundamental na amamentação. Se ele não tem tempo para dar o leite, ele dá apoio, ele dá sustentabilidade para essa mamãe. Doutora Milton destaca alguns mitos que interferem na amamentação, como a falta de leite ou leite fraco. A criança, ela não tem força para chegar adequadamente e esvaziar essa mama adequadamente. E o leite materno, ele tem fatores de digestão, fatores que ajudam a digerir mais facilmente o leite materno. Então, ele é digerido num curto espaço de tempo. Então, o nosso fator fundamental, primordial, é, durante o pré-natal, identificar se aquela mamãe tem alguma dificuldade no mamilo. Se tiver, nós já começamos a trabalhar. Toda mamãe tem condições de produzir o seu leite. Nos últimos 34 anos, o índice de aleitamento materno exclusivo cresceu acima de 1% para bebês até 6 meses de idade.